Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras, senhores deputados, imprensa, galeria, senhor presidente, nós participamos, não tive oportunidade de usar a tribuna na segunda-feira que estive presente, na terça, outros compromissos, e ontem estava viagem de trabalho em Brasília, mas não posso deixar essa semana passar em branco sem fazer uma referência à cidade de Mirador, lá no sertão do Maranhão, cidade esta, administrada pelo prefeito Rony, que tem iniciado uma excelente administração, dando exemplo de uma administração. E estivemos, já em alguns eventos, em fevereiro, um evento de um campeonato da região, campeonato esportivo, futebol, lá na região, e onde participamos do encerramento desse campeonato, lá na cidade de Mirador, no estádio municipal de Mirador. E agora, um evento tradicional da região, cada região tem sua cultura. Uma é vaquejada, uma tem um esporte, uma tem um rali, e lá já é tradição, o rali de Mirador. Então, sábado, próximo, passado, dia 18, participamos do rali do Mirador, que também contou com a presença do inluxo deputado Ricardo Rios, que também fez parte do rali, aquele grande homem que estava lá, também como deputado do Maranhão, fazendo parte do rali. E nós participamos daquela grande festa, onde tinha não só gente de todo o Maranhão, mas até do Piauí, do Piauí, tinha gente lá participando do rali, o rali de Mirador a Fernando Falcão, o nono rali, idealizado pelo vereador Arquimedes, mas com todo o apoio da Prefeitura Municipal de Mirador, com todo o apoio dos vereadores, com todo o apoio da classe política empresarial, da classe também empresarial, da sociedade civil organizada, e com total apoio do prefeito Rony, que ali estava presente, participou do Mirador, fui até o término do percurso do Mirador, que é na cidade de Fernando Falcão, isso no sábado dia 18, e retornando domingo, dia 19, para a cidade de Mirador. Então foi um evento que movimentou durante dois dias a cidade de Mirador e a cidade de Fernando Falcão. Me surpreendi, participei já, essa é a quarta ou quinta vez que participo desse rali, mas me surpreendi pela quantidade de pessoas, pela quantidade de participantes, no total, entre motoqueiro, jipeiros, e que estava presente, aproximadamente umas mil pessoas participando afetivamente deste rali. Então foi um movimento muito importante que movimentou o município durante dois dias. Isso é importante, porque também a cultura leva recursos para o município. A cidade se tornou pequena, deputada Eduardo Braide, para receber essa quantidade de pessoas desse rali, do rali de Mirador. Então essa grande importância, um reconhecimento pelo apoio da Prefeitura Municipal de Mirador a este grande rali. E também, agora dia 29, quarta-feira, a cidade de Mirador está completando 79 anos de emancipação política. E nós, que fazemos política naquela cidade, que representamos aquele município, que lutamos para cada dia ver melhor aquele município, estamos vendo que Mirador está em boas mãos. São inúmeras obras que vai ser entregue à população. O calçamento, o asfalto, do povoado Cocos, asfalto da cidade, entrega de ambulância, entrega de equipamentos. São muitas obras, inúmeras obras, que vai ser entregue lá na cidade de Mirador em menos de 90 dias da administração do nosso prefeito, Rony, prefeito de Mirador. Então, só tenho aqui que enaltecer a população daquele município por ter sabido muito bem escolher o seu representante dos legislativos e do executivo e vendo que há um compromisso com a cidade, com seus munícipes, com a população. Então, aqui, parabenizo mais uma vez, uma pelo Rally e a outra pelas ações que estou vendo e aqui está acontecendo, que vai acontecer e que, no dia 29, próximo, quarta-feira, estaremos entregando a cidade de Mirador tantas obras, além dos eventos esportivos, as festas, mas o mais importante para a população são as obras, são os benefícios que a população está recebendo da Prefeitura Municipal de Mirador e também, convenhado, muitas obras com o governo do Estado do Maranhão. do Maranhão. do Maranhão.